E amanhã vamos ver se aparece algum presente por aqui. E amanhã vamos ver se aparece algum presente por aqui. E amanhã vamos ver se aparece algum presente por aqui. E amanhã vamos ver se aparece algum presente por aqui. E amanhã vamos ver se aparece algum presente por aqui. E amanhã vamos ver se aparece algum presente por aqui. E amanhã vamos ver se aparece algum presente por aqui. E amanhã vamos ver se aparece algum presente por aqui. Amém. 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 É! Tão plano é assim Nós já fizemos os três Vamos mostrar que a Natália existe A mãe Agora tem uma para o resto Vamos dormir todos na mesma casa Vamos fazer assim Vamos 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 ver Vamos fazer assim Vamos Vamos fazer assim Vamos Vamos ver Estamos a dormir E E depois E depois O parental Chega e nós fizemos uma armadilha Depois vamos pôr num saco Vamos Agora vamos todos dormir Tchau amanhã 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 Pai Ai você acha Vamos apanhar Acho Acho que foi não Apanhar Tava fazendo todo tipo ai Nesteock que viram pijama que é mulher Ah, que luz bonita Que luz bonitinha Deixa o macaco a mim Deixa o presente ficar aqui, toma Não, não é preciso, só deixa aí, tá bom Deixa aqui no meio É, mas eu não consigo ir pra aqui no lado Vou dar a volta Gente, eu venho passar por vocês Luz correta E vocês? Tá aqui Não, não tá ligado Vou passar por minhas renas Tô preso Tô preso, tô preso, só corta dentro Ah, tá ligado Tá ligado Muito mais eu quero aprender Estou atrás Não, só queremos Não, não só, não só quer Não sabe que Eu sei, desculpa, é tão difícil Tchê, tchê Tchê, tchê Tchê, tchê Tchê, tchê 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 Vai na caminhola, vai. Tá parecendo um doido. Tem que ter um garrafão, o quê? Eu estou indo dar as altas aqui, não sei o que eu estou achando. Vem logo, minha dica. Vem logo, minha... Meu Deus do céu, que eu sou maluco. Meu Deus do céu, que eu sou maluco. Meu pai é metal. Meu pai é metal, minha dica. Não vejo. Luz a vermelha, tem a barba. Vejo. E tem um botão no meio. Precisa doar. É, mas você agora quer um. Tem um gorro também. Mamãe, papai. A gente fez isso, que eu não estava preso. Mamãe, papai. O que é isso? O que é isso? Vem. Ele está limpa de medalha. Não caiu. Vai de cima. Isso é uma grande bancada. A minha casa. Opa! Vamos fazer uma minha vida. Sempre, papai. Papai. Ele é mau. Não, não. Ele é mau. Não. Ele é mau. Vamos. Vamos. Eu vou me ligar o meu chapéu Espera, tá caro Ai, isso é clássico que eu... Porque eu tô junto, cara Eu tô reiço Hum, hum, hum Hum, hum Eu tô reiço Hum Hum, cara, cara Já tá bem, né? Eu tô muito bom assim Mas eu gosto Eu acho que eu vou me ligar o meu chapéu Também não Eu tô aqui, enfim Eu vou colocar aqui, ó E... O que é isso? Eu quero estar controlando aqui Eu tô controlando aqui Eu tô controlando aqui Lá Hum, hum, hum O que é isso? Eu já controlando aqui Hum Hum Entra aqui Meninos Vocês portaram-se muito bem O teu eixo Vocês fizeram uma coisa muito boa Eu vou... Fazerem o meu aqui Para verem... Para mostrarem... O bem Para mostrarem que eu existo de verdade Agora Agora... Vou... Vou pôr muitos... Desta casa... Do vídeo... Que... Diz tudo... Ai, mas é... Mas vão dormir agora toda Ui É... 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 Ah, não é certo Hum, hum, hum Hum Vocês conseguem controlar Não deu Eu já nem consigo Encontrar você Você controla toda a pessoa Agora... Menos você Eu vou rodando... 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 Eu já não consigo ver Vai para Natal E... Adeus... Meninos Espírito Adeus... 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 Estão... Muitos presentes dentro de casa Sim... Estão presentes... Estão muitos presentes dentro de casa Podem ver Agora... Adeus... É a última volta Demora muito tempo Demora muito tempo E... 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 Foi... E agora... Vou calçar os meus... Patins... E... Um... Um patinho... Vai só ter um patinho... Vai procurar outro... Ah... É... 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 Pronto... É... Então... Vamos poder visitar o Pai Natal Vamos em cima disto... Em cima disto... Desta flora... E... 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 Abre... E... E... Vamos lá para dentro... Assim... 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 Abre... Adeus... Agora vou voltar... Vamos lá... Abre... Temos de... Aproveitar... Temos de... Isto é difícil... É que o menino é muito frio... A... Até... Temos de responder isto... Uou... Agora eu consigo voar mais com estes patins. Vamos lá! Ih, fica esse cabelo! Pronto, já fiz o cabelo. Olha que gira essa maquiagem. Os olhos. Então, gostaram do vídeo. Vocês devem ter gostado. Um beijo para todos vocês. Tchau, tchau! Tchau, tchau!